Vamos falar, meu amigo, o homem da UGAC, meu amigo Fred, Marcos, tudo bem Marcos? Fred, vamos falar sobre o UGAC, né? Isso aí, Barreto, hoje nada melhor do que homenageá-lo. A gente sabe do grande carinho, atenção e responsabilidade social que você tem através desse programa, principalmente com o UGAC. E nós somos uma instituição que ela preza muito e ela sempre homenageia e se preocupa com aquelas pessoas que nos ajudam. Nós somos muito gratos e você é uma dessas pessoas, onde nós temos uma gratidão muito grande pelo apoio que você sempre dá ao UGAC. Não é agora não, né? Nós estamos juntos há muito tempo. Mais de 10 anos, Barreto. Mais de 10 anos. Desde quando o GAC começou, você ainda tem jovem, não está nem casado, nem filho, magrinho, rapaz. E está aí, não é? Hoje é na luta em favor dessas crianças, dessas pessoas que precisam muito da nossa ajuda. Verdade, Barreto. Então a gente veio trazer essa pequena homenagem para você. Obrigado. Te desejar um feliz aniversário. O UGAC de Sergi parabeniza o grande apresentador, Barreto, desejando um feliz aniversário de muita paz, saúde e muitos anos de vida. Está aqui, é, para toda a minha produção. Obrigado, meu amigo Fred, mais uma vez. Nós é que agradecemos, Barreto. Agradeço às crianças do UGAC. Sinta-se abraçado por todas as crianças da instituição, todas as mães, voluntários, diretoria, enfim. Nós somos muito gratos pelo apoio que você sempre nos deu e a gente sabe da importância que é um comunicador como você. Obrigado. Nos dá esse apoio e sempre está aí à frente desse trabalho. Nessa luta, né? Nessa luta. Obrigado, Barreto. Um abraço. Um abraço. Meu amigo Marcos está aqui também, veio me fazer uma visita. Marcos, você foi aniversário hoje. Também, Barreto. Eu não vou me prolongar muito, Barreto. É só pedir a permissão do meu amigo Fred e ser o portador também do pessoal do Conselho de Segurança da Farolândia. Não só do Conselho, mas também de toda a comunidade da Farolândia. E me fizeram portador. Um forte abraço a você. Eu quero aproveitar e agradecer a todos do Conselho de Segurança, a todas as pessoas que moram no bairro de Farolândia, não é? Por representar aqui por Marcos, meu amigo, que foi aniversário hoje também, no dia 23 de fevereiro. Fazendo 47 anos e eu estou novo ainda. Menino ainda. Menino ainda. 40, satisfação nova. Obrigado, Marcos. Que Deus nos abençoe abundantemente. Um abraço a todos aí da Farolândia. Obrigado pela grande audiência.